Então, continuando nossa correção de exercícios, hoje o João Pedro achou um método melhor para ficar o exercício de frente para mim também, de lado, então fica mais fácil de ler, exercício da Unesp de 1995 ou 96, aí você fala, professor, 95 ou 96, você está mais em desuso do que o Corsair 2 do meu pai, não meu filho, são conceitos e conceitos transcendem o tempo, se você quer moderninha, compra aquela maquininha lá, da propaganda, meu amigo. Repare a dificuldade desse exercício, porque eu vou explicar umas situações que muita gente não sabe, então vamos lá. Analise as afirmações enumeradas a seguir e identifique a alternativa que contém todas as corretas, então, você grifa isso aqui, meu filho, todas as corretas, em relação à América Latina, ele está perguntando a América Latina, não é Europa, não é Ásia, América Latina. E começa com a primeira, que é interessante. O México, por estar na América do Norte, não pertence à América Latina. Está falso. O México, ele está na América do Norte, por critérios geográficos, vimos isso num vídeo anterior de mapa, só para você procurar no meu canal. Ele pertence à América Latina, por critérios linguísticos e culturais, então ela está falsa. E estando falsa a primeira, você já tem a letra B retirada, e a letra D. Repare como você retirou duas questões, já do seu, da sua situação. O número dois. O Brasil é o maior país da América do Sul. Realmente, o Brasil ocupa 47% da América do Sul, ocupando toda a porção centro-ocidental. ocidental, centro-ocidental do continente sul-americano. Não, meu filho. O Brasil ocupa esta porção aqui, centro-oriental, centro-leste. Leste, oriente, ocidente, oeste. Centro-oriental. Não faz fronteira apenas com dois países, isso vai dar um quiprocó desgraçado. Equador e Chile na América do Sul não são países que não têm fronteiras com o Brasil. Então, cuidado com isso. E agora a gente vai dar um quiprocó e para o pessoal que faz o mapa. Então, está falso. Você já corta a letra C e a letra E. Pô, pessoal, então eu já fiz o exercício, né? Teoricamente, sim, mas nós vamos explicar aqui algumas coisas para você. Aqui não é simplesmente você fazer o vestibular e acertar. Vamos lá agora. Eu vou deixar o número 3 por último, porque ela é cruel. Então, vamos lá. A 4. O Brasil é o único país da América do Sul colonizado por portugueses. Correto! Nós tivemos aqui na América do Sul, Brasil por portugueses, a Guiana por ingleses. Professor, o que tem tanto indiano, descendente indiano na Guiana? Porque, lembre-se daquele ditado que dizia que o sol não se punha no Império Britânico. Muitos indianos vieram para cá, mas são os ingleses aqui. Suriname por holandeses. E Guiana francesa, que não é país. É uma possessão ultramarina francesa. Então, o Brasil realmente, na América do Sul, por portugueses. Corretíssimo. O restante, colonização espanhola. Então, verdade. A Bolívia e o Paraguai são os únicos países centrais da América Latina. Agora, vamos entender o que ele quer dizer com central. Não confunda esse central com o país desenvolvido. Quando ele fala país central, aí, meu filho, eles também, às vezes, colocam o termo país mediterrâneo. A Bolívia e o Paraguai não têm saída para o mar. Inclusive, muitos conflitos da Bolívia aqui com o Chile e do Paraguai em busca do Grande Paraguai foi por essa bendita saída para o mar. São os únicos países que têm dependência dos outros países para o seu litoral. Para sair para o litoral. Porque eles não têm litoral. Então, pode ver que a América do Sul, todos os países têm litoral. Exceto Bolívia e Paraguai. Então, são países centrais ou mediterrâneos. Se bem que se tem o Mediterrâneo é meio complicado, mas tudo bem. Verdade. Os Andes representam as maiores elevações da América do Sul pela porção ocidental. Aqui, filho, Cordilheira dos Andes. Olha aqui. Aqui o Aconcagua, o pico máximo da Cordilheira, o ponto culminante da Cordilheira dos Andes. Então, você está aqui. Esse aqui é o Cordilheira dos Andes. E a gente vai citar. Então, é verdade. Agora, a número 3, que é o que deixou muito o aluno de cabelo em pé. desde a década de 1990 e eu desde a década de 60 venho aprendendo que os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul, Chile e Equador. Mas aí você sabe que geografia é uma coisa interessante. Cada um fala o que quer e acha e descobre a pólvora. Então, entendam os senhores que fazem isso e que arrebentam o aluno no vestibular. Dizem aqui a Cordilheira dos Andes. Reparem bem. Os Andes são uma estrutura gigantesca. E aqui ela vai levar o nome de Cordilheira de Mérida. E isto aqui, Trinidad Tobago é um afloramento da Cordilheira de Mérida. E aí algum geógrafo do IBGE, senhores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, colocaram no Anuário Estatístico Brasileiro de 80 que Trinidad Tobago era da América do Sul. E muitos autores de livros didáticos foram nessa levada, nessa roubada. Só que... Aí nesse mapa que eu estou aqui, que eu não vou citar o nome de quem é o autor, colocam Trinidad Tobago também, cuja capital é Porto of Spain, também como da América do Sul. Repare a bandeirinha aqui de Trinidad Tobago ao lado da Venezuela. A bandeirinha aqui. Mas não é. Trinidad Tobago. Trinidad Tobago deveria estar classificado aqui. Aqui são o que nós chamamos as Antilhas. As Antilhas. O Caribe aqui, pequenas Antilhas, grandes Antilhas e Bahamas ou Bermudas. A classificação. Aqui houve um tipo de colonização chamada colonização antilhana. Então apesar dos aspectos físicos, Trinidad Tobago é classificado na América Central e Insular pela colonização antilhana. Então essa questão pela Unesp está falsa. E sobrou então a número 3. Agora entendam quem elabora mapas, elabora apostilas e elabora também o próprio IBGE. O senhor dá um dado errado ao aluno e o aluno vai errar e aí o aluno me pergunta o que eu faço, professor? Se você tiver condições, você entra com o advogado contra, só que aí de repente você se queima. Então, vejam como eu falei que às vezes vestibulares são mal elaborados e livros e apostilas também. Então cola com a gente, não é nenhuma crítica, é uma crítica construtiva. Vão atrás de conhecimento. Tá? Então vamos aqui, mais um exercício sobre a América que vocês possam utilizá-lo de uma boa forma e tenham entendido a nossa colocação nessa manhã, tarde ou noite ou madrugada de hoje. Obrigado. É nóis.